A imagem de um estabelecimento ao lado mostra o momento em que o homem chega ao local. Ele fica parado em frente à loja, tenta até esconder o rosto com uma camiseta para não ser identificado. Em seguida, se dirige até a loja e consegue arrombar a porta. Ele entra rapidamente com uma sacolinha e começa a furtar as roupas. A ação foi flagrada por uma câmera de vídeo monitoramento do local e agora irá auxiliar o trabalho da polícia na identificação do suspeito. A ação aconteceu nesse estabelecimento comercial onde nós estamos. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o indivíduo entra no estabelecimento. De acordo com informações da proprietária, a ação durou cerca de 10 minutos. O prejuízo que ficou foi de mais de 2 mil reais para ser arcado agora pela proprietária. Isso, então a polícia militar foi acionada porque na madrugada de sexta-feira teria acontecido um furto a uma loja de roupas e aí esse indivíduo teria entrado lá, teria levado algumas roupas e se evadido do local. A polícia militar já está com as câmeras de vídeo monitoramento. A gente sempre ressalta o quanto é importante as conveniências, as casas, as residências terem câmeras de monitoramento e a gente está realizando diligências a fim de encontrar esse indivíduo. É complicado, né? Eu fiz uma viagem tem 15 dias e tudo que eu trouxe praticamente foi tudo que ele levou. Em coisa de 10 minutinhos ele entra, pega e leva. É complicado, né? A gente deixa a família, deixa filhos, se dedica para entrar assim e fazer tudo que fez, né? E agora fica o prejuízo. Em dinheiro, quanto que deu a mercadoria que ele levou? Ah, levou uns 2.500 reais. Ficou um prejuízo, né? E ainda agora tem mais prejuízo porque eu vou ter que investir, colocar grade, colocar alarme, eu tenho a câmera, tudo, mas não adianta, né? Tem que colocar grade agora. Agora a sensação de insegurança também é tremenda, né? Sim, é tremenda. Não fico mais despreocupada, né? Levanto no meio da madrugada, vou olhar a câmera para ver se ninguém está mexendo, porque já é a segunda vez que mexe, né? Então não é a primeira, então agora a gente fica insegura. Agora tem que trabalhar para repor aí o prejuízo. Sim, sim, agora tem que continuar, né? Eu não vou desistir, é que nem eu falei, é um sonho, né? Então eu vou continuar, eu vou persistir e vida que segue. Não tem o que fazer, né? Gente, eles estão aí para isso. Infelizmente é isso daí, não tem para onde correr. Infelizmente é isso daí.